Oi gente, tudo bem? Gente, quero mostrar aqui pra vocês como é que você pode colocar o QR Code nos seus produtos e fazer o seu produto ficar cada vez mais diferenciado, tá? Eu vou fazer aqui, ó, isso a partir de uma ideia que foi uma das meninas do grupo eu não me recordo se foi a Dea Lima ou se foi a Geo, né? A Geo personalizados também, que eu não sei se foi uma das duas eu sei que todas as duas caprichas são super e mega top, tá? Deixa eu ver aqui, a minha ideia foi aproveitar a pessoa que fez eu acho que tá mais pra Dea, tenho quase certeza colocou o QR Code e colocou o louvor então eu pensei em fazer uma homenagem através do QR Code e um vídeo pro Dia das Mães, tá? deixa eu te colocar, deixa eu colocar pra vocês como foi que eu fiz pedi meus irmãos pra gravar o vídeo, tá aqui o vídeo, ó a gente colocou o vídeo, tá? e esse vídeo eu salvei no meu Drive peguei o link do Drive, ó cliquei no vídeo, gerar link compatível copiei o link tá, né? copiei o link já aí eu vou lá no meu vou abrir aqui a página do QR Code generator.com acho que é isso eu vou deixar o link pra vocês no canal e vou clicar aqui com o direito e colar gerando isso aqui, ó gerando o link aqui ele já gerou um QR Code sobre esse link, tá? eu venho aqui embaixo do download tá? eu vou esperar ele aparecer uma janelinha que ele vai aparecer guardar a boa vontade dele aparecer aqui ó, apareceu quando ele vai abrir em fotos aqui, ó a foto, né? eu vou salvar primeiro aí venho aqui ele vai salvar aqui, ó eu vou digitar aqui, ó no caso eu vou botar QR Mãe que é pra poder saber que esse é o QR Code da minha mãe pronto feito isso aqui, tá abrindo bem aqui a tela, ó aí eu vou abrir a foto só pra me ver se tá tudo ok tá? já tá por aqui, ó tá aqui, ó QR Code Mãe beleza aí o que é que eu venho? eu vou fechar aqui vou lá no meu Corel fiz a imagem a imagem que eu fiz é essa tá? já botei o coraçãozinho botei o nome Mãe te amamos aí você pode botar qual que você quiser eu venho aqui em Importar vou em Importar eu vou em PDF porque tá lá em PDF porque tá lá em PDF cadê? 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 onde foi que eu botei? não, não é em PDF não é em Moldes peraí eu vou em Moldes você vai botar na parte que você escolheu, né? do André Moldes Urgente Andréa aqui, ó QR Code Mãe, ó tá vendo aqui? eu tenho dois da mãe porque eu tô só ensinando pra vocês eu vou pegar esse e vou importar preste atenção, né? que vocês vão salvar, tá? e aqui vocês vão colocar do tamanho que você deseja, tá? eu fiz essa caneca eu vou mostrar pra vocês a foto dela ficou hiper mega top se vocês quiserem ver como é que ficou o vídeo tá lá no meu Instagram ela recebeu na caneca e através desse link aqui do QR Code através desse códigozinho ela pôde ver o vídeo que estava aqui no meu Drive aí você vai salvar o vídeo no seu Drive você vai salvar se você tem pode salvar cria uma conta no YouTube salva, faz sei não não sei como é que você vai fazer pro seu cliente eu coloquei no meu Drive, tá? mas eu acho deve existir algum arquivo de nuvem aí depois você passa o vídeo completo pra pessoa pro seu cliente e eu achei mega top essa ideia uma forma de homenagear a mãe num produto e um vídeo através de um pequeno símbolo tá bom? espero que vocês tenham gostado dessa ideia gente, ficou top tá? espero que vocês tenham gostado e eu vou mostrar pra vocês a caneca como ficou a caneca no vídeo então é isso gente beijo pra vocês e até a próxima tchau